No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio da EBC Serviços, o ministro Leônidas Cristino, da Secretaria de Portos da Presidência da República. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, bom dia ouvinte de todo o Brasil. Na pauta do programa de hoje, a nova lei dos portos, o novo marco regulatório do sistema portuário brasileiro. O ministro Leônidas Cristino já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O ministro já está na linha, a Rádio Cultura M 1110 de Florianópolis, Santa Catarina. Quem está lá é Christian Góes. Bom dia, Christian. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Leônidas Cristino. Uma alegria poder conversar com o senhor nesta manhã. Bom dia, ministro. E bom dia também a todos que nos acompanham. Ministro, vou precisar saber qual a importância da modernização dos portos para a economia do país e por qual região do país o senhor imagina que deve iniciar. Bom dia, Góes. Bom dia, amigos ouvintes de Florianópolis, de Santa Catarina. Sempre é um prazer renovado falar com todos vocês. O marco regulatório que o Congresso Nacional aprovou recentemente e a presidenta sancionou tem um papel extraordinário para a economia do nosso país. 95% de tudo aquilo que o Brasil exporta e o Brasil importa, de cargas, passam pelos portos brasileiros. E nós precisamos já há algum tempo de modernizar e tornar esses portos mais eficientes, no sentido de comparar com os portos internacionais. E por conta disso, nós editamos uma medida provisória no final do ano passado, em dezembro do ano passado. E agora o Congresso Nacional aprovou. E nós vamos agora implementar tudo aquilo que for necessário para viabilizar os investimentos necessários para tornar o sistema portuário nacional eficiente e que tenha condições de escoar as nossas cargas com competitividade no mercado internacional. E creio que, a partir deste ano, nós já vamos licitar todos aqueles terminais novos e os que já necessitam de uma renovação dessa licitação, para que esses investimentos aconteçam e o Brasil possa deslanchar na sua economia. Christian Góes, da Rádio Cultura AM, de Florianópolis. Você tem outra pergunta? Não, somente o agradecimento ao ministro. Muito obrigado e até o próximo Bom Dia, Ministro. Nós é que agradecemos a participação da Rádio Cultura AM, de Florianópolis, no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Recife, Pernambuco, falar com a Rádio Universitária FM. Roberto Souza, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro. Bom, a gente gostaria de começar perguntando sobre o porto de Suape, explicando didaticamente para o ouvinte por que o Suape mereceu um olhar diferenciado, uma análise diferenciada. Não, você está equivocado. Nós não fizemos nenhum, não temos nenhum preconceito com nenhum porto nacional. O Brasil tem 34 portos públicos, 16 são portos delegados e 18 são portos administrados diretamente pelo governo federal através das companhias docas. O porto de Suape é um dos portos delegados. é um porto de responsabilidade do governo federal e que o governo federal delegou ao governo do Estado fazer a sua gestão e a sua administração. E o governo federal vem investindo uma boa quantidade de recursos para a modernização desse porto que é muito importante para a economia não apenas de Pernambuco, do Nordeste, mas também do Brasil. E vamos, sim, continuar a investir no porto de Suape e também nos outros portos públicos nacionais. Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife, você tem outra pergunta? Nós não falamos em preconceito, só uma observação em relação ao que disse o ministro, mas ainda em cima desse porto de Suape em Pernambuco. Esses investimentos previstos de cerca de 2,9 bilhões, eles vão ter o andamento normal, sem sofrer atrasos? Todos os recursos para a área portuária, esses recursos fazem parte do PAC e o PAC não tem contingencionamento. Por isso, esses investimentos estão garantidos. Nós vamos, sim, continuar a investir nesses portos públicos, tanto no porto de Suape, aí em Pernambuco, como também no porto de Recife. Obrigada, Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife e Pernambuco, pela participação. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte, é muito importante todos esses investimentos nos portos, mas como é que está sendo feito para melhorar as rodovias, o que está sendo feito para melhorar as rodovias, as ferrovias, porque essa carga precisa ter o escoamento necessário, precisa chegar para onde ela tem que ir. Exatamente, uma pergunta muito importante. O Brasil, pela primeira vez, Kátia, tem um planejamento e esse planejamento é até 2030. E, mais ainda, nós conseguimos juntar o Plano Nacional de Logística de Transportes, que foi elaborado pelo Ministério dos Transportes, e o Plano Nacional de Logística Portuária, que foi elaborado por nós no final do ano passado. E criamos o Plano Nacional de Logística Integrada, onde cada setor fica compartilhando os investimentos e os planejamentos. Não teria lógica nenhuma o sistema portuário fazer o planejamento sem olhar para as rodovias e ferrovias, sem compartilhar esse planejamento com as rodovias e ferrovias. E isso é tão importante que a presidenta da República iniciou esse planejamento ou esses investimentos pelas rodovias e ferrovias. São R$ 133 bilhões que o governo vai investir só em rodovias, ferrovias e hidrovias. Com mais R$ 60 bilhões nos portos, nós vamos aí chegar a algo em torno de R$ 200 bilhões. Alguns técnicos dizem que o Brasil precisa, para essa infraestrutura logística, de R$ 400 bilhões. Nós estamos falando de R$ 200 bilhões, a metade. De modo que o Brasil está olhando para o futuro, vamos fazer os investimentos necessários para os nossos produtos serem mais competitivos no mercado internacional. E para isso precisamos de rodovias modernas, precisamos de mais ferrovias e portos modernos e eficientes. É isso que já está acontecendo no nosso país. E esse marco regulatório tem um papel fundamental para atrair esses investimentos. Só da iniciativa privada nos portos são R$ 54 bilhões, Cátia. É algo extraordinário. E é bom que se frise, mais uma vez, o Brasil hoje tem um planejamento logístico para até 2030. No ano passado, o Brasil movimentou algo em torno de R$ 900 milhões de toneladas. E nós sabemos já quantas toneladas nós vamos movimentar em 2030. São R$ 2,23 bilhões de toneladas. E para isso precisamos desses investimentos. Tanto no terminal, nos portos, como também nessas rodovias e ferrovias que vão fazer o fluxo de carga para esses terminais. Vou falar em cargas e falar em toneladas de alimentos. A gente sabe que ontem chegou o milho de Paranaguá. Esse milho que está indo para ajudar a população que está sofrendo com a estiagem no Nordeste. Como é que foi essa operação? Deu certo, ministro? Deu certo. Está dando certo. Nós priorizamos todos os portos para movimentar o mais rapidamente possível esse milho que está saindo do sul, do porto de Paranaguá, até o Nordeste. Salvador já chegou, esse milho, no estado da Bahia. O do Ceará, o governador já assinou ontem o convênio com o Ministério da Agricultura para disponibilizar 30 mil toneladas de milho para o rebanho do nosso estado. E brevemente chegará também esse milho em Pernambuco e Rio Grande do Norte. E já está sendo um exercício já com essa nova lei, não é não, ministro? É, isso facilitou. É claro que por conta dessa emergência, como eu te falei, nós priorizamos. Ou seja, o navio que iria atracar para movimentar essa carga foi priorizado, a sua entrada e a sua movimentação e, claro, a sua saída. De maneira que esse marco regulatório, como você está frisando, é muito importante para o país. Isso nós falamos desde o ano passado. E foi um trabalho muito importante e muito árduo durante um ano de trabalho, de serviço. A presidenta Dilma acompanhou pessoalmente, a ministra Gleice, que esteve aqui no programa, eu estava viajando, também acompanhou todos os passos, tanto da medida provisória, como também da tramitação desse procedimento legal dentro do Congresso Nacional. E foi de importância extraordinária no sentido de aprovação pelos congressistas, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E agora virou lei pela sanção da presidenta da República. De modo que é muito importante para o Brasil e nós vamos, sem dúvida nenhuma, a partir já de agora, deste mês de junho, receber os estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira e ambiental de 52 terminais, Cátia. Isso é muito importante para os seus ouvintes. 52 terminais, a CEP estará recebendo esses estudos a partir deste mês e ato contínuo. Nós vamos analisar esses estudos e até setembro nós vamos colocar esses terminais para o processo solicitatório e imediatamente iniciar esses investimentos que eu acabei de frisar. Desses 52 terminais, 26 são em Santos, pela importância de Santos, o maior porto da América Latina, o porto mais importante, é claro, também do nosso país e também no sistema portuário do Pará, por conta do problema de abastecimento de combustível naquela região. Tá certo, ministro. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Leônidas Cristino. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha Rádio Universitária FM de Natal, Rio Grande do Norte. Divino Rufino, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom, é certo que a nova lei dos portos representa avanços para o setor portuário, mas o novo marco regulatório não ataca um problema grave, o acesso terrestre aos portos. Como resolver essa questão? Há previsão de investimentos do governo nesse sentido? Sem dúvida. Eu falei, Divino, antes da sua pergunta, que o Brasil já iniciou o processo de investimento de R$ 133 bilhões para as rodovias e para as ferrovias. E também, nesse marco regulatório, o governo federal vai investir R$ 2,6 bilhões para melhorar os acessos dentro do porto organizado, dentro da poligonal do porto organizado. Isso, sem dúvida nenhuma, vai resolver definitivamente alguns problemas graves, tanto na chegada desses produtos através das rodovias e ferrovias que eu citei, através desses investimentos, como também internamente dentro do porto. E não podemos esquecer, Divino, que o governo também está disponibilizando R$ 3,8 bilhões para melhorar os acessos aquaviários. Muitas vezes a gente se esquece que existe esse acesso. O navio tem que ter um canal largo e profundo, senão ele vai entrar com meia carga e isso dá um prejuízo muito grande para o país. E o primeiro ponto que o governo federal atacou foi justamente fazer as dragagens de aprofundamento e alargamento, já ainda no governo do presidente Lula. E nós estamos complementando e melhorando tudo isso. Por que eu falo melhorando? Porque, nesta medida provisória, nós vamos ter um plano nacional de dragagem onde nós vamos, além de fazer a dragagem de aprofundamento e alargamento, Kátia, nós vamos também fazer a dragagem de manutenção, num período de 10 anos. Vamos dragar os canais externos, os canais internos, as bacias de evoluções e também os berços, os cais, que até o momento tinha uma coisa que era a autoridade portuária que faria essa dragagem, ou era o arrendatário, agora não. O governo federal chamou essa responsabilidade para si e, no período de 10 anos, nós vamos preservar essas profundidades e vamos sinalizar e balizar. E mais ainda, o governo federal vai instalar em alguns portos brasileiros uma estrutura que chama VTMS, que é para melhorar a segurança do tráfego marítimo de entrada e saída dessas embarcações, desses navios, dentro dos portos. Isso também vai dar um ganho muito grande na movimentação dessas cargas, porque você vai ter um fluxo maior de navios entrando e saindo dentro dos portos. Por isso, é um pacote muito grande de investimentos que eu já falei aqui, de rodovia, ferrovia, de hidrovia, de porto e dessa parte que a gente chamou de inteligência logística. E o VTMS faz parte da inteligência logística. O porto sem papel que o governo federal implementou em todos os portos brasileiros tem uma importância extraordinária também para o setor, a carga inteligente que nós vamos implementar, de maneira que as coisas começaram a acontecer. E não podemos deixar também de frisar o porto 24 horas, porque a operação já acontecia 24 horas, mas alguns anuentes, alguns órgãos do governo federal não operavam, não trabalhavam 24 horas. A partir dessa medida provisória, desse novo marco regulatório, os portos vão trabalhar plenamente durante 24 horas, sete dias da semana. Isso é muito importante. Divino Rufino, da Rádio Universitária FM, de Natal, Rio Grande do Norte. Você tem outra pergunta? Tenho sim. Ministro, a nova lei dos portos força de limita a expansão dos terminais privados. Essa concorrência entre os serviços públicos e privados não será um tanto desigual que também os terminais públicos em desvantagem? Olha, nós entendemos que não. Por quê? Porque os terminais de uso privado, o investimento e o risco é do empresário que vai instalar aquele terminal de uso privado. E os arrendamentos dentro dos portos organizados, a estrutura já está pronta. O empresário que ganhou a licitação vai investir em alguns equipamentos, melhorar a estrutura de cais, enfim, não vai ter grandes investimentos para ele iniciar a sua operação. Por isso, nós entendemos que nós precisamos, tanto dos terminais públicos, que são portos de nossa responsabilidade, como também dos terminais privados. O Brasil necessita de aumentar a capacidade para movimentar nossas cargas. E, para isso, vamos investir nos portos públicos, mas precisamos também dos investimentos da iniciativa privada através dos terminais de uso privado. Obrigada, Divino Rufino, da Rádio Universitária FM de Natal, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Rio Grande, Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Cultura Rio Grandina 740M de Rio Grande, onde está Jota Vargas. Bom dia, Jota. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Leônidas. Ministro, o setor, arredores de portos, o entorno dos portos, para o acesso dos veículos, dos caminhões, se principalmente chegarem até os navios e fazer a descarga, isso tudo será previsto dentro da nova legislação da MP dos portos, para que não aconteçam grandes filas, como vem acontecendo principalmente em Santos e até com problemas de exportação, de país que desiste de importar produto brasileiro pela demora de carga. E um dos problemas é o acesso aos portos para os caminhoneiros. Isso aí, com certeza, será resolvido também, ministro. Dúvida? Sem dúvida, Jota Vargas. É um ponto que o governo já se preocupou desde o ano passado. Aliás, sempre se preocupou. Eu já falei e vou falar mais uma vez. São 133 bilhões de reais para investir nas rodovias e ferrovias. Eu falei em 60 bilhões de reais para melhorar a eficiência dos nossos portos, dos nossos terminais. Eu falei em 3,8 bilhões de reais para melhorar os acessos aquaviários. E falei também de 2,6 bilhões de reais para melhorar os acessos dentro dos portos organizados. São recursos importantíssimos. E também, eu não falei, mas é importante que o governo vai investir mais 30, investir uma boa quantidade de recursos, 30 milhões por cada pátio de triagem, que é importante para fazer o cadenciamento de fluxo de carga para os portos. Porque, quando você fala na grande safra de grãos, por exemplo, a tendência da carga é chegar toda de uma vez no porto. E não comporta. Nós não temos armazéns suficientes lá nas proximidades do porto. Por isso, nós vamos instalar, construir pátios de triagem onde o carro, o caminhão, só vai chegar no porto na hora oportuna e aprazada. Não adianta ele chegar antes sem ter navio para receber essa carga ou armazém para receber essa carga. E o governo está preocupado com isso. Vamos investir em armazéns nos portos, mas acima de tudo, o governo vai investir também na construção de armazéns no campo para segurar essa carga e só soltar a carga de acordo com o fluxo das rodovias, que as rodovias suportam, e também na condição de capacidade de movimentação da carga dentro dos nossos portos, dentro dos nossos terminais. E isso nós já começamos a resolver. Já resolvemos em Paranaguá. Nesse ano, praticamente, não aconteceu nenhum problema de fila em Paranaguá de caminhões. Em Santos, nós tivemos vários problemas, mas começamos a articular junto com as empresas que têm pátios reguladores. Conversamos e articulamos com as prefeituras da Baixada Santista, de Cubatão, de Santos. Enfim, e a coisa está evoluindo. Hoje, em Santos e em Paranaguá, nós já temos esse controle. A carga só entra dentro do porto se estiver acertado com o porto, com o terminal. Porque, às vezes, o terminal aumentava, dizia que tinha capacidade de movimentar aquela carga, e não tinha. E o que acontecia? Fila. E isso atrapalhava a todos os outros terminais, atrapalhava a cidade, o congestionamento, era uma coisa muito desagradável. E nós queremos uma boa convivência com os municípios portuários. Como Rio Grande, nós queremos uma boa convivência. E trabalhamos nesse sentido, em Santos, com Guarujá, que é a mais esquerda do porto de Santos, Cubatão, Rio de Janeiro, Fortaleza. Nós temos que ter essa convivência pacífica e harmônica entre o porto e a cidade. A cidade precisa do porto e o porto precisa da cidade. Um não pode atrapalhar o outro e, graças a Deus, nós estamos evoluindo nesse sentido. Por isso, é importante que o governo está atacando todos esses obstáculos, no sentido de, cada vez mais, melhorar o sistema portuário nacional. E, com isso, tornar os nossos produtos mais competitivos. Se você melhora o fluxo, se você gasta menos para movimentar essa carga até o porto, e gasta menos também para movimentar essa carga no porto para o navio, os nossos produtos serão mais competitivos. E nós vamos vender mais e bem. É isso que nós queremos. Aumentar a capacidade, ter mais competitividade, movimentar mais cargas com menor tempo e com menor custo. Esse, eu diria, que é o mote dessa nova lei, desse novo marco regulatório. Jota Vargas, da Rádio Cultura Rio Grandina, de Rio Grande. Você tem outra pergunta? Bom, com relação aos trabalhadores, com certeza é um assunto que será tratado para garantir os direitos dos mesmos nessas mudanças que deverão acontecer. Nós não... Isso nós já falamos várias vezes. Eu acho que a ministra Gleice falou aqui no programa também. Nós não mexemos no setor dos trabalhadores, dos ógimos. Os ógimos continuam tendo a preferência para movimentar as cargas dentro dos portos organizados. E todas as demandas dos trabalhadores nós praticamente acatamos todas. E creio que isso está pacífico. Os trabalhadores estão bem. Nós vamos melhorar a estrutura física desses terminais, como eu já falei, como eu já frisei. Vamos melhorar o fluxo de acesso aquaviário, do fluxo de acesso terrestre. E vamos, sem dúvida nenhuma, avançar a passos largos para que os nossos produtos, repito mais uma vez, isso é importante, os nossos produtos sejam mais competitivos no mercado internacional. Obrigada, Jota Vargas, da Rádio Cultura Rio Grandina, de Rio Grande, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de Rio Grande, vamos a Salvador, na Bahia. Falar com a Rádio Excel, Sr. AM, de Salvador, Edson Santarini, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, de que forma o governo pretende monitorar para ver se os investimentos dos setores nos postos privados estão sendo feitos dentro de um cronograma acertado? De que forma o governo pretende fiscalizar isso? Olha, nós vamos acompanhar. Hoje, o planejamento, Edson, será feito a partir de agora pela CEP, pela Secretaria de Postos da Presidência da República. Nós chamamos esse planejamento aqui para Brasília justamente para o Brasil poder ter um planejamento sistêmico, um planejamento nacional. Anteriormente, cada porto fazia o seu planejamento sem olhar para o Brasil como um todo. Isso estava atrapalhando, porque a tendência do porto era aumentar a sua capacidade, ou dizer que tinha uma demanda muito grande, teria que aumentar a sua capacidade. O que é normal, a gente compreende. Agora, nós precisamos ver isso de cima, olhar todos os portos, estudar o fluxo dessa carga, onde está essa carga e qual deverá ser o melhor fluxo dessa carga para chegar no terminal. E se aquele terminal tem a condição de movimentar com eficiência esses produtos. Esse é o problema mais grave que nós tínhamos. Ainda continuamos tendo, mas vamos resolver. Por isso, nós vamos sim acompanhar. Eu te falei que nós vamos iniciar a licitação de 52 novos terminais. Nós temos 123 pedidos, requisições para autorizações de terminais de uso privado, dos quais 63 são de terminais de uso, são os TUPs. E vamos estudar com carinho, vamos analisar a necessidade, vamos autorizar esses investimentos imediatamente. O Brasil precisa de aumentar a capacidade portuária. Nós temos uma demanda muito forte nesse sentido. E, para isso, precisamos também tornar esses portos mais eficientes para essa movimentação seja encurtada, ou seja, seja mais rápida. E o navio espere menos tempo. Acabar tanto a fila na chegada do porto, na parte terrestre, como também as filas dos navios nas proximidades dos nossos portos. Isso atrapalha muito a nossa economia. E nós vamos acabar essas filas terrestres e também essas filas dentro dos acessos dos nossos portos. Edson Santarini, da Rádio Excel, Sr. AM de Salvador. Você tem outra pergunta? Eu tenho uma observação a fazer, por favor. Ministro, nós temos aqui na Bahia, principalmente nos portos de Aratu e de Salvador, um problema crônico no que diz respeito à logística de transporte. No planejamento, está sendo levado em conta, ministro? Nós temos que melhorar os acessos ferroviários do porto de Aratu. Já existe um investimento para melhorar o acesso ao porto de Salvador. De modo que o governo federal está tendo esse cuidado, como também o governo estadual. O governo estadual tem uma participação efetiva nesses encaminhamentos. Nós vamos construir um porto novo aí na Bahia, que é o Porto Sul, que vai integrar a ferrovia Oeste-Leste, que é importantíssima essa ferrovia para a economia, não apenas do Oeste baiano, mas de toda a Bahia e de todo o país. São investimentos extraordinários, tanto na construção dessa ferrovia, como também na construção de dois terminais em Ilhéus, nas proximidades de Ilhéus, que a gente chama de Porto Sul. Por isso, a Bahia vai ter o Porto de Aratu, vai ter o Porto de Salvador, o Porto de Ilhéus, que ainda existe, e também o novo Porto Sul, que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar e incrementar a economia da Bahia e do Brasil. Obrigada à Rádio Excel, senhora Amy, de Salvador, ao Edson Santarini, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. O programa que recebe hoje, o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Leônidas Cristino. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, agora nós vamos a Paranaguá, no Paraná, falar com a rádio difusora de Paranaguá, 1460M. Elísio Júnior, muito bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia especial ao ministro. Aqui no litoral do Paraná, nós temos dois portos, o Porto de Paranaguá e também o Porto de Antunina. Inclusive, o Porto de Paranaguá é um dos portos em maior destaque no cenário nacional e também internacional. Ele é conhecido como um grande exportador de grãos. Depois da aprovação da SMP, que teve alguns ajustes, né, depois da sanção da presidente Dilma, como que fica a situação dos TPAs, os trabalhadores portuários avulsos, tanto no Porto de Antunina, mas especialmente aqui no Porto de Paranaguá, ministro? Eu já falei, Edson. Nós não mexemos com os ógnios, com os trabalhadores avulsos, portuários avulsos. Não mexemos. Pelo contrário, nós melhoramos ainda mais aquilo que eles tinham. Por isso, eles podem trabalhar com tranquilidade. Nós vamos capacitá-los. Isso foi uma reivindicação dos sindicatos, dos trabalhadores, nesse processo de aprovação dessa medida provisória no Congresso Nacional. Nós vamos disponibilizar uma renda mínima para os trabalhadores, uma aposentadoria também necessária para esses homens que trabalham engrandecem o nosso país e, sem dúvida nenhuma, a partir dessa nova lei, a partir desse marco regulatório, os trabalhadores vão ter uma condição muito melhor do que tinha anteriormente. Elísio Júnior, da Rádio Difusora de Paranaguá, AM, você tem outra pergunta? Não, não. Era só essa dúvida que assolava todos os trabalhadores portuários de Paranaguá. O ministro respondeu ela e deixou bem esclarecida a situação. Obrigada, então, a Elísio Júnior, da Rádio Difusora de Paranaguá, AM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que essa entrevista, a íntegra dessa entrevista, está na nossa página na internet, em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, nós vamos agora a Macapá, lá no Amapá. Vamos falar com a Rádio Amapá FM, onde está Clay Sansarraf. Olá, Clay. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos ouvem através da EBC Serviços. Prazer mais uma vez falar com você, Cátia, e com o senhor também, ministro. Bom, falando de portos, ministro, aqui no Amapá atualmente, o Porto de Santana é uma delegação da União, que é a proprietária do Porto, para o município de Santana. Neste caso, está sob a administração da Prefeitura de Santana. E o porto tem uma localização estratégica para o embarque de grãos e também minérios para exportação. Até porque aqui é o porto de entrada, a porta de entrada, perdão, para a Amazônia. E o senhor esteve aqui no Amapá e, na oportunidade, conheceu a infraestrutura aqui do Porto do Estado. Em que estágio se encontram as ações para desenvolver esta área portuária e, consequentemente, aqui no Estado do Amapá? Ô, Clay, eu falei que nós não vamos abrir mão de nenhum porto público brasileiro. E o Porto de Santana é um porto importante, é um porto bem localizado, ali na Bacia Amazônica. E tem um potencial muito forte, como você falou, para movimentar grãos, agrícolas, os grãos e também minérios, os granelos de minério. Isso é de subimportância para a nossa economia, tanto esses granelos agrícolas como também desses produtos minerais. Por isso, o governo está tendo esse cuidado. Já conversamos, como você falou, eu visitei o Porto de Santana, tenho conversado com o novo prefeito aqui em Brasília, tenho conversado muito com o governador e vamos fazer uma integração muito forte para unir o Estado, que tem que gerir e melhorar a economia, tem esse papel importante, o município onde esse porto está instalado e o governo federal e a iniciativa privada. Nós não podemos abrir mão de ninguém para melhorar a estrutura portuária de Santana e da região norte. O Porto de Santana tem sua importância, como eu frisei, o Porto de Santarém também. Nós vamos investir uma boa quantidade de recursos em Santarém, vamos investir, e já investimos e vamos continuar investindo no Porto de Vila do Conde, lá no Estado do Pará e também no Porto de Belém. De modo que vamos trabalhar e não esquecer nenhuma estrutura portuária pública. Porque muitas vezes a gente escuta alguns falarem que agora esse barco regulatório, nós vamos deixar de lado os portos públicos, não vamos continuar investindo nos portos públicos. Pelo contrário, nós vamos continuar investindo nesses portos e também vamos abrir a condição de investimento da iniciativa privada. O que nós precisamos, repito, é aumentar essa capacidade, aumentar a competitividade no sistema portuário para que os preços baixarem e esses produtos terem competição no mercado internacional. A coisa não é fácil, quem não tiver essa condição vai ficar fora. E o Brasil não vai ficar fora sob hipótese nenhuma. O Brasil vai continuar a crescer. E quando o país cresce, o sistema portuário cresce exponencialmente. Nós sabemos disso. E é por isso que a presidenta está tendo essa preocupação, ela foi do foco importante. Se vamos crescer, precisamos de ter uma logística também eficiente e moderna. E o caminho está traçado e vamos seguir em frente. E iremos modernizar essa área portuária para o Brasil não ficar para trás. Clays, você é da rádio Amapá FM, você tem outra pergunta? Sim, Kátia. Bom, o ministro já falou agora anteriormente que o governo, na verdade, não abre mão da gerência desses portos, né? Porque na reunião que o ministro teve, inclusive, aqui com o governador do estado, Camilo Capiberib, o governador, ele propôs, inclusive, a estadualização dessa área portuária aqui no estado, com o objetivo de atender exatamente as necessidades aqui do Amapá. Bom, não custa insistir e perguntar ao ministro. O ministro, o governo federal, ele permitiria esta estadualização? Então, desde já, obrigado, Kátia, pela nossa participação aqui direto do Amapá. Clays, eu não falei em gerência. A gerência desses postos delegados vão continuar com o município, no caso aí de Santana, ou com o governo estadual. Como é o caso, por exemplo, de Paranaguá, que é de responsabilidade, a sua gerência, a sua administração do governo estadual. Como é do SUAP, que é a responsabilidade de gerir, de administrar, vai continuar sendo do governo estadual. O que nós chamamos para a CEP foi o planejamento nacional do sistema. Isso é de suma importância. E nós vamos fazer essas licitações, elaborar essas licitações para dar agilidade desses procedimentos. É isso que nós queremos. Com relação à estadualização, nós precisamos conversar com todos os entes. Eu já falei anteriormente, eu já respondi anteriormente. Conversamos com o prefeito, conversamos muito com o governador e vamos chegar a um consenso. Qual o melhor caminho para o Porto de Santana? Eu compreendo que é de suma importância que o governo estadual também participe desse contexto. O governo municipal também e o governo federal, que é o dono do Porto, vai, sem dúvida nenhuma, continuar a elaborar esse planejamento e fazer aqueles investimentos necessários. Esse foi o caso. Obrigada, Clayson Sarraf, da Rádio Amapá FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Santos, em São Paulo, falar com a Rádio Roque 102,1 FM. Paulo Schiff, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministro Leônidas Cristino, bom dia principalmente para o ouvinte. Ministro, na semana passada, o ex-ministro Pedro Brito anunciou que Santos e alguns portos do Nordeste seriam os primeiros a ter as licitações que a gente imagina que sejam dos terminais com contratos anteriores a 1993. Isso criou uma grande expectativa por aqui. Tem um prazo definido para isso, ministro? Porque ainda tem a possibilidade da derrubada dos vetos da presidente Dilma no Congresso e tem também uma possibilidade grande de judicialização dessa questão dos contratos firmados antes de 1993. Olha, eu já falei. Nós vamos iniciar esse processo licitatório pelo Porto de Santos e pelos portos do Pará. São 26 terminais em Santos e 23 terminais nos portos do Pará. Por que nós iniciamos por esses dois portos, ou dessas duas estruturas portuárias? pela importância que tem Santos na movimentação de carga do nosso país e o Pará, em virtude da maioria desses terminais, ser de movimentação de granéis combustíveis. E isso nós priorizamos por conta desses fatores. Agora, este mês de junho, eu vou receber todos esses 52 estudos. E a partir da análise, nós vamos encaminhar a ANTAC para o início do processo licitatório. Agora, essa coisa da judicialização, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. É tanto que, por que nós chamamos esse processo licitatório para Brasília, para a CEP, para a ANTAC? Justamente para termos uma padronização e facilitar esses encaminhamentos licitatórios. Facilitar esse processo. E ter uma certeza absoluta que isso vai avançar a passos largos. Nós precisamos de velocidade nesses arrendamentos, nessas licitações. E já iniciamos uma conversa com o TCU e, sem dúvida nenhuma, esse procedimento vai ser tranquilo. Eu espero e o Brasil precisa. É o Brasil que necessita desses investimentos, desses processos licitatórios. De maneira que vamos iniciar, como eu falei, nesses dois portos. E depois vamos ter também 44 terminais no segundo bloco, dos quais 25 é em Paranaguá, no estado do Paraná. E assim sucessivamente. Em junho nós recebemos o primeiro bloco, em julho o segundo bloco, em agosto o terceiro bloco e em setembro o quarto bloco. E isso vai encadeando e, na medida que nós vamos fazendo o processo licitatório, de um bloco nós vamos iniciando os outros blocos. Paulo Schiff, da Rádio ROC 102,1 FM de Santos. Você tem outra pergunta? Não, obrigado pela participação. Cátia, até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos a participação da Rádio ROC FM de Santos aqui no Bom Dia, Ministro. E de Santos, vamos para a sua terra, ministro. Vamos para Sobral, no Ceará, falar com a Rádio Tupinambá AM 1120. Ítalo Costa, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, ministro. O Brasil, ministro, deu um importante passo para inaugurar um novo ciclo de investimentos na estrutura portuária do país. O que o senhor pode assegurar em termos de investimentos para o Nordeste e, especificamente, para o Ceará? Bom dia, Ítalo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tupinambá. Um prazer muito grande falar com todos vocês. Olha, eu falei no geral, são 54 bilhões de reais e o Nordeste vai ter uma fatia importante nesses investimentos. E também, claro, o estado será tanto no porto do Pecém como também no porto do Mucuripe, no porto de Fortaleza. Nós vamos melhorar, Ítalo, os dois acessos, tanto do porto do Mucuripe como também do porto do Pecém. Nós vamos fazer uma via duplicada desde ali o Cássio Pesca até o Anel Viário. Isso é um convênio entre o governo federal e o governo estadual, através do governador Cid Gomes. Nós vamos duplicar também o trecho da BR-222 até a chegada ao terminal do Pecém. Vamos construir dois pátios de triagem. Um em Fortaleza, nas proximidades do Anel Viário, o prefeito Alberto Claudio já vai disponibilizar uma área. E também outro pátio regulador nas proximidades do porto de Pecém. E investimentos importantes que o governo estadual já vai iniciar no porto de Pecém. São 600 milhões de reais que o governador Cid, o governo do estado, vai investir naquele porto que vai ser um dos mais modernos também do país. É um porto que tem uma localização muito boa. É um porto novo, é um porto moderno, é um porto onde vai abrigar uma siderúrgica, uma refinaria e várias outras indústrias. O Brasil, desculpe, o Ceará vai se transformar pelos investimentos que estão acontecendo tanto no porto do Pecém como também no porto do Mucuripe. Não podemos também não frisar que o governo federal está construindo um terminal de passageiros no porto do Mucuripe, no porto de Fortaleza. Justamente para melhorar o turismo da nossa terra, do nosso estado. O governador tem investido nessa área e era importante que o governo federal também fizesse a sua parte. E além da dragagem que nós também concluímos nos acessos ao porto, os acessos aquaviários ao porto do Mucuripe. Ítalo Costa, da Rádio Tupinambá, M de Sobral, Ceará. Você tem outra pergunta? Ítalo, perdemos o contato com Ítalo Costa, da Rádio Tupinambá, que participa com a gente e agradecemos a participação. Ainda no Ceará, só que agora em Fortaleza, ministro. Vamos falar com a Rádio Verdes Mares. Irla Freire, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro Leônidas. Bom, na verdade, os estudos quanto às primeiras áreas a serem licitadas devem ser publicados já no próximo mês. E o terceiro bloco, que inclui os portos do Norte e Nordeste, tem alguma previsão de data? E outra pergunta seria que o senhor citou várias obras a serem realizadas aqui no Ceará exclusivamente. E a previsão dessa realização dessas obras, de início, término, e os pontos prioritários no Pecém e no Mucuripe? Irla, eu já frisei alguns pontos importantes. Por exemplo, no porto do Pecém, o governo estadual vai ampliar a quantidade de berços, justamente para aumentar a capacidade de movimentação de cargas naquele porto. No Mucuripe, no porto de Fortaleza, no porto de Mucuripe, o governo já investiu nos acessos aquaviários através de dragagem. E isso foi de suma importância para melhorar a eficiência e aumentar a capacidade de movimentação de carga no porto do Mucuripe. O terminal de passageiros que o governo está construindo, nós poderemos também movimentar cargas nesse terminal, já que tem uma área que nós separamos para movimentar containers, enfim. E isso vai incrementar também e melhorar essa capacidade do porto de Fortaleza, do porto de Mucuripe. Eu falei na melhoria dos acessos, porque Fortaleza tem uma dificuldade muito grande do caminhão, dessa carga, chegar no porto do Mucuripe. O único acesso que nós temos é a via expressa e está complicada a via expressa agora, já ficou complicada. E o governo vai construir esse novo acesso ligando a avenida da Praia do Futuro até o anel viário. E isso vai, sem dúvida nenhuma, melhorar essa condição. O governo vai construir esses pátios de triagem. E a tendência nossa, como eu falei, é quando o governo concluir o processo licitatório do primeiro bloco, ato contínuo nós vamos iniciar o processo licitatório do segundo bloco, do terceiro bloco e do quarto bloco. A sequência vai ser essa. Irla Freire, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza. Você tem outra pergunta? Não, está ótimo. Só queria agradecer a participação e um bom dia a vocês. Obrigada, então. A Irla Freire e a Rádio Verdes Mares pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que recebe hoje o ministro Leônidas Cristino. Ele é da Secretaria de Portos da Presidência da República. Ministro, vamos agora a Belém do Pará falar com a Rádio Cultura 93,7 FM. Quem faz a pergunta é Iris Bastos. Bom dia, Iris. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Assim como a nossa colega aí do Ceará, o que nós queremos saber aqui no Pará é também em relação ao calendário. A gente sabe que o nosso estado aqui está contemplado como um dos primeiros, as primeiras áreas a serem licitadas. Nós queremos saber qual é a previsão desse calendário. Quando é que nós vamos ter efetivamente alguma obra começando aqui no estado do Pará? O Iris, eu falei já, mas vou repetir. Nós priorizamos o porto de Santos e os portos do Pará. O porto de Belém, o porto de Vila do Conde, o porto de Santarém e o porto de Miramar ou Teiros. São estruturas importantes para movimentar granel mineral, granel agrícola e combustíveis. E também com tênis, é claro. Por isso, nós vamos avançar o mais rapidamente possível nesse processo licitatório. Aí, na região, são 26 terminais que nós vamos licitar. Investimentos importantes para modernizar toda essa estrutura. E a tendência de uma grande parte da carga, principalmente de granel agrícola, é subir aí para a região do Pará, para a região norte, nos portos do Pará. Já falei no porto de Santana e também não posso esquecer o porto de Itaqui, lá no Maranhão, e o porto de Suape e o porto de Pecém. Quer dizer, uma grande parte dessa carga vai ter que ser movimentada nesses portos da região norte. Porque do paralelo 16 para cima, nós produzimos 52% dos nossos grãos agrícolas. E só movimentamos 16%. Temos que melhorar esse fluxo. Ou seja, abaixo do paralelo 16, nós produzimos 48% e movimentamos 84% do que nós produzimos. Por isso que Santos fica congestionado e é por isso que Paranaguá fica congestionado. Vamos trabalhar para que esse fluxo, como você falou, Cátia, esse fluxo inverta a sua sequência. Vá para o norte nesses portos. É por isso que o governo está investindo em ferrovia nessa região. É por isso que o governo está melhorando as nossas rodovias e também dando a condição de movimentação nas hidrovias, principalmente na região norte. Iris Bastos, da Rádio Cultura FM, de Belém do Pará. Você tem outra pergunta? Sim, Cátia. A gente gostaria de saber agora, de maneira mais geral, sobre a medida, como é que o governo está pensando em fazer essa mediação com a iniciativa privada para permitir que esses investimentos, toda essa modernização aqui dos portos brasileiros possa preservar os interesses da nação e os interesses regionais também, falando aqui do nosso estado, nossa região, do setor que é estratégico, por exemplo, para o transporte de passageiros. Como é que vai ficar aí essa balança? Olha, você falou de um ponto importante da região amazônica, uma região diferente das outras regiões. Nós precisamos, aí, nós temos instalações portuárias de pequeno porte que movimentam tanto pequenas cargas como também, ou principalmente passageiros, que o governo vai ter esse cuidado de melhorar essa condição de estrutura para receber e movimentar esses passageiros e essas cargas. Nós temos outra estrutura que nós chamamos de estação de transbordo de carga, de ATC, onde nós vamos fazer as autorizações necessárias para melhorar esse fluxo de movimentação na região norte, principalmente, e também os terminais de uso privado. Nós não podemos esquecer nenhuma instalação dessas. Vamos ter esse cuidado e vamos fazer os investimentos. E esse processo licitatório deixa nós todos tranquilos. A iniciativa privada vai investir, mas vai investir com transparência. Essa licitação é transparente. Todos os passos vão ser acompanhados nesse procedimento. Por isso, eu tenho certeza que esses investimentos, tanto nos terminais, nos terminais dentro dos portos organizados, como também nos terminais fora dos portos organizados, nós vamos e teremos investimentos extraordinários brevemente. Obrigada, Iris Bastos, da Rádio Cultura FM de Belém do Pará, pela participação. E lá do norte, vamos para o nordeste mais uma vez. Só que vamos para Maceió, Alagoas. Falar com a Rádio Jornal 710 AM, onde está Moreira da Silva. Olá, Moreira da Silva. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro da Secretaria dos Portos, Leandro Cristino, que recebeu um forte abraço do povo de Alagoas através da Rádio Jornal M710, que estamos ao vivo, ministro. Ministro, Alagoas está incluída no terceiro bloco de investimentos. O que a administração do porto deve fazer para que essa verba venha a curto prazo? E lembrando para o senhor também que o nosso porto já está se preparando para a exploração do pré-sal, uma maneira para sair da sazonalidade do açúcar, ministro. É, a característica principal do Porto de Maceió é justamente de movimentar o açúcar, né? Mas nós precisamos diversificar essas cargas aí no Porto de Maceió, o governo está investindo, vamos investir brevemente 40 milhões de reais no acesso ao aquaviário, fazer uma grande dragagem aí no porto e os investimentos vão acontecer. Os empresários vão investir, tanto nos arrendamentos como também em outras estruturas, se for o caso, de maneira que o estado de Alagoas não vai ficar de fora sobre posse de uma. Nós vamos, como eu falei, priorizar todos os portos brasileiros, todos os portos públicos e também facilitar os investimentos através dos terminais de uso privado. Moreira da Silva, da Rádio Jornal AM de Maceió, você tem outra pergunta? Não, Cátia, muito obrigado, agradecendo a você, agradecendo ao ministro e tenham todos um ótimo final de semana. Agradecemos a participação da Rádio Jornal 710 AM de Maceió, Alagoas, no Bom Dia, Ministro. E de Alagoas, vamos à Vitória, no Espírito Santo, falar com a Rádio CBN de Vitória. Geraldo Nascimento, muito bom dia para você. Bom dia, querida, bom dia, ministro também. Bom, ministro, com a decisão da presidente Dilma Rousseff de não permitir a renovação das licenças antigas e antecipar a prorrogação dos contratos em vigor, no caso das áreas portuárias, pode gerar uma série de ações judiciais. Como é que o governo está pensando em evitar essas demandas judiciais e complicar ainda mais essa situação, especialmente aqui no Espírito Santo também, que contam com áreas arrendadas e que já sinalizam a possibilidade de ações judiciais nesse sentido? Olha, nós não esperamos isso, principalmente nesses arrendamentos anteriores a 93, porque alguns desses arrendamentos, neles citados, foram aos contratos precários. E o governo vai licitar todos os 52 terminais que estão operando anteriores à lei de 93. E as prorrogações antecipadas, o governo tem que ter essa condição de analisar, caso a caso, se é importante para o Brasil, se vai aumentar a capacidade, vai melhorar a eficiência. Nós vamos fazer com que esses portos sejam mais competitivos no mercado? Isso nós temos que ver, isso é da obrigação de quem planeja, isso é da obrigação do dono do porto, da União, que a Constituição determina. Por isso, não tem nada de diferente. O que o governo está querendo é continuar a planejar, é acompanhar os investimentos, e é fazer com que os empresários, os investidores tenham uma condição legal e a tranquilidade para fazer os seus investimentos e eles terem os retornos dos seus investimentos. Isso é uma coisa básica. Agora, com relação a esses terminais, esses empresários entrarem na justiça, eu creio que eles não vão entrar. Mas vamos trabalhar para que isso não aconteça. E se por acaso aconteça, nós vamos trabalhar para resolver o mais rapidamente possível esses problemas. Geral do Nascimento, da Rádio CBN de Vitória, você tem outra pergunta? Não, não, querida. Muito obrigado. Muito bom dia para vocês. Eu que agradeço a participação da Rádio CBN de Vitória no Bom Dia, Ministro. Ministro, eu queria aproveitar, o nosso tempo está acabando, mas para o senhor responder rapidamente, e o decreto que vai regulamentar a Lei dos Portos? Como é que está esse prazo para ele ficar pronto? Olha, nesses próximos dias, dez dias, no máximo, a gente conclui esse regulamento. O decreto é que vai regulamentar a Lei dos Portos, esse novo marco regulatório. Ela tem um papel importantíssimo, que em alguns pontos não é necessário que você coloque na lei. Por isso que existe sempre um decreto que regulamenta esses procedimentos do marco regulatório. E a CEP, juntamente com a Casa Civil, com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Fazenda, todos estamos já trabalhando, os técnicos já estão analisando. Eu e a ministra Cleis também já tivemos várias reuniões nesse sentido, e brevemente vamos apresentar à presidenta aquilo que nós já elaboramos para análise da nossa presidenta, e brevemente lançar esse decreto, que é também muito importante para viabilizar o marco regulatório que nós acabamos de aprovar no Congresso Nacional. Ministro Leônidas Cristino, da Secretaria de Portos, da Presidência da República, nós gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. e vamos, sem dúvida nenhuma, tornar os nossos portos mais eficientes. É isso que determina a presidenta Dilma e também esse novo marco regulatório. Obrigada, ministro. E a todos que participaram conosco desse programa, meu muito obrigado e até a próxima edição. E a todos que participaram conosco, meu muito obrigado e até a próxima edição.